O Lula virou um chefe de quadrilha Alguém que dizia nunca como antes É verdade, nunca como antes se roubou tanto nesse país O candidato Lula gastou-se muito no seu governo e mal Houve desvio de corrupção no governo do PT Risco do Brasil se tornar uma nova Venezuela é real O país quebrou, o Brasil foi quebrado pelo PT Foi quebrado pelo Lula o petismo E essa crise que aí está E como disse o governador Alckmin Vai custar caro ao povo brasileiro É deles ou é nossa Seu governo prometeu um trem-bala que não aconteceu O Lulinha, filho do Lula Era administrador de um zoológico em São Paulo De repente, transações milionárias com a telemark Meu irmão estava lá, você lembrou, vou repetir Eu estava lá Eu vi o Lula se colapendo O PT, sempre radical e extremista O partido que apoia o regime ditatorial Que levou a Venezuela ao desastre O partido que quer o fim da Lava Jaja Que foi envolvido no maior esquema de corrupção do mundo O Lula mentiu para o povo que era candidato de beta-cadeira Vocês não tão vendo o monstro que vocês tão criando? Ou mesmo o din funding que são o primeiro do geopolit Não gostou, não é me derrubou tanto nesse país Tchau, tchau.